. 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 Não fique irritado. Essas vaias são o mínimo que você merece. Depois de ter jogado tão bem a partir da anterior, o público não está entendendo porque você está errando tanto. O que está acontecendo com você, Roy? Foca no jogo. Vê se não tira os olhos da bola. Por favor, olha que o adversário está dominando o jogo. E você tem que atacar mais pela esquerda. Não me impressiona, Omar. É o meu jeito de jogar, tá? Qual é? Algum problema? Isso não é resposta de um atleta profissional, Roy. Fica calmo. Eu tô deixando ele pegar confiança. Vai ver que eu vou recuperar o controle da partida. E vou mandar ele pra casa dormir com os anjinhos. Para de falar besteira e se concentra. Na próxima, deixa suas noites de amor pra quando você não tiver torneio. Tá enganado, Omar. Não aconteceu nada entre eu e a Nick. Aliás, nunca vai acontecer. A gente fez um trato. Na intimidade, vamos ser melhores amigos. E diante do mundo, um casamento feliz e apaixonado. Vambora! Nossa, será que agora ele vai acertar, né? Tomara. Ele é muito bom. Ele é um ótimo jogador. Que conclusão. Foi um míssil. Ele não teve como chegar na bola. Roy Paiva está no chão. Mas parece que ele não está lesionado. Ele deve estar usando a estratégia de chamar o médico para ganhar tempo e esfriar o jogo. Parece que ele está precisando mesmo. Porque nem sua experiência e nem sua técnica conseguiram resistir à concentração e à entrega do adversário de hoje. O treinador aproveitará para dar uma bronca nele. Parece que ele está gritando. É morte súbita. A única certeza é que se o Roy Paiva perder o ponto, ele perde a partida. E está eliminado do torneio. Depois joga pela esquina, que eu estou falando desde o início. Se concentra.